Boa tarde a todos e a todas, cumprimento o vereador Davi Ismael, vamos dar início à pauta da 11ª reunião ordinária da Comissão de Obras e Serviços. Quero agradecer a presença da diretoria da comunidade do Romão, Chará, que está aqui, presidente da comunidade, o Rodrigo também, o vice-presidente, Toninho, que é do Conselho Fiscal e o Geraldo, que é do Conselho de Saúde. O Geraldo está aqui. E você também está no Conselho? Devanil também é do Conselho, Devanil é da diretoria do movimento comunitário também, também da diretoria. Então cumprimento todos os presentes aqui da comunidade do Romão, vereador Davi, nós vamos abrir uma fala para eles, para eles falarem um pouco da situação da escola Jacinta e também da questão de alguns pontos de problemas também da CMEI Terezinha, Vasconcelos, ali na Avenida Vitória e do Caju. Nós temos, hoje não temos nenhum ponto de pauta com a apresentação, então não temos ninguém para falar sobre algum tema específico, mas nós vamos fazer a apresentação dos relatórios de algumas visitas feitas pela comissão e trazer algumas informações de requerimentos feitos pela comissão após visita a essas unidades da prefeitura e também falar um pouquinho sobre alguns outros temas na comunicação geral. Então eu peço ao vereador Davi, inicialmente, para poder fazer a leitura da ata da reunião anterior. Cumprimento também o TOR, TOR está aí ainda? Comunidade de Mário Cipresti? O vereador Parrini está no plenário, o vereador Parrini, se quiser participar da reunião, fique à vontade também. Seu presidente, o TOR, TOR já foi? Eu queria apresentar requerimento a essa comissão para que a gente pudesse enviar à prefeitura um pedido de informações sobre os egressos do sistema prisional nas terceirizadas, nas empreiteiras que prestam, para que a gente pudesse dimensionar como é feita essa política pública no município de Vitória. É possível? É possível. Fazer um pedido de informação de... Se vem sendo cumprindo os mínimos, que foi a denúncia que o TOR fez aqui. Ok. E é uma política de inclusão importantíssima. A gente consegue renovar a esperança de uma pessoa que sai do sistema prisional e paga a sua dívida e quer recomeçar a vida e precisa muitas vezes do apoio do município, o apoio do Estado. Solicito então a assessoria, aprovado aqui por unanimidade, que caminhe o pedido de informação à prefeitura, solicitando dados sobre políticas públicas para egressos do sistema prisional. Vereador Davi, para a leitura da ata da reunião anterior. Podemos dar ata por lida na forma disponibilizada, só para a gente ganhar agilidade? Ok. Então, ata é aprovada como lida. Eu vou passar para o item 2 da pauta. Agradecer a presença também do André, liderança comunitária, do Pedro, do Jônata também aqui presente. Jônata lá de Tararé. Hoje deve estar alagada também as escolas lá do Bom Fim, deve estar alagada também. Pedro Vals Ferrosa deve estar debaixo d'água. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, se você teve presente lá para acompanhar as chuvas na região também, depois nós vamos abrir espaço para poder, as lideranças, falarem da situação das comunidades, da estrutura da prefeitura da comunidade. Eu só queria também cumprimentar as lideranças, André, o Jônata, em especial o pessoal do Romão, que se faz presente. A grandeza da política, Xará, é essa. No momento de eleição da comunidade, tivemos lados diferentes, mas hoje passou a fase da eleição, é hora de todo mundo se juntar, somar força para aquilo que a comunidade precisa. E as discussões acerca do Colégio Irmã Jacinta, precisa estar mais presente nas discussões aqui do plenário. Eu sinto que os vereadores estão mais preocupados com o campo de futebol do que com a escola. E que a gente consiga, sim, a Irmã Jacinta é um espaço que as crianças foram transferidas, está um completo descaso por parte da atual gestão. Aquilo está abandonado. Então, que a gente consiga entender o que a comunidade quer e como somar forças para aquele espaço abandonado volte a ter vida, volte a atender os interesses do Romão. Obrigado, vereador Davi. Eu vou iniciar aqui pela CMEI, ou Carlina Nunes de Andrade. O vereador Parrini está ali, lá de São Cristóvão. A comissão já esteve lá, já fez vários apontamentos. E nós recebemos aqui alguns vídeos de professores e moradores, está tudo alagado na Alcarlina. Inclusive, o refeitório das crianças, não teve aula ontem nem hoje. A situação lá é lamentável. E nós recebemos aqui, após a fiscalização feita pela Comissão de Obras e Serviços, em loco, nós tivemos um ofício respondido pela Prefeitura, informando que já tem um processo aberto e foi realizada a licitação com o objetivo de contratação de empresa para serviços de obra e reforma naquela unidade. Inclusive, já tem vencedora da tomada de preços, número 6, 2019, que foi a empresa VX Engenharia Eireli. O valor da obra que vai ser executada lá, vereador Sandro Parrini, é R$ 455.369,99. Valendo ressaltar que entre os serviços contemplados na edital, está a reforma do telhado e instalação de cobertura na referida unidade. Então, é um grande problema que a gente identificou lá, inclusive por isso que está tudo alagado hoje, ontem e hoje, lá na CMEI. Então, a Prefeitura está respondendo que já licitou, já tem empresa vencedora e que iniciará as obras, inclusive, de reforma do telhado e da cobertura. Então, o processo de licitação está em fase de providências quanto à liberação da licença ambiental para a posterior emissão da ordem de serviço. Vereador Davi, podia dar uma ligada para o secretário Luiz Emanuel e solicitar e cobrar uma urgência nessa licença ambiental? O vereador da base, o vereador da base, Sandro Parrini, vai... A informação do ofício da secretária, o ofício até é antigo já, mas chegou nas nossas mãos agora, é que está pendente de licença ambiental para a empresa iniciar a obra lá na Alcarlina. Então, de repente, puder... É, porque é uma coisa, uma situação até surreal, né? A Prefeitura que emite a licença de uma obra dela mesma e demora, né? Então, é um negócio que a gente não consegue entender. É, provavelmente pode ser... É, eu acho que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras estão jogando toda a responsabilidade para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, das obras. Então, fica aqui a informação e eu solicito ao vereador Davi e Parrini, se possível, fazer o contato para ver se essa licença já foi liberada ou não, se essa pendência ainda persiste, porque o ofício, ele não é de agora. Segundo ofício respondido pela Prefeitura, em relação a CEMEI Rubem Duarte Albuquerque, lá em Tararé, nós tivemos também lá, presente, diretor, um diretor muito competente, o Kiko, e aqui também identificamos diversos problemas, Parrini, também na sua região. Aqui, Luísa Paula Amorim, nosso vice-presidente, chegou comunicando a presença dele. Então, informando que há previsão de ação no telhado da referida unidade até o final do segundo semestre de 2020. Então, até o final do ano que vem, a previsão aí que, devido às fortes temperaturas e possíveis vazamentos no espaço local, eles vão fazer esse reparo no telhado. Então, a equipe técnica, a gerência e acompanhamento e manutenção de obras, educação da Secretaria, está avaliando as condições do telhado e vai detectar as necessidades de troca total das telhas. Então, será considerada a utilização de telhas termoacústicas que trazem melhoria significativa na sensação térmica das salas. Então, a Secretaria está trabalhando para iniciar a obra lá na CEMEI também. Eu acho que já iniciou lá, já mandou o projeto para o diretor. Um outro ofício respondido também, devido a visitas da comissão, na EMF Regina Maria Silva, no bairro de Anguetá. A Prefeitura está informando que também já tem um processo aberto que encontra-se em fase de elaboração de projeto pela Secretaria de Obras para a posterior elaboração de orçamento e licitação. E a previsão de início da execução das obras é dezembro desse ano. Então, a comissão já vai cobrar a Prefeitura se já está em fase de início dessas obras, porque é início de dezembro, o ofício é de setembro, nós já estamos em novembro, provavelmente já deve estar licitando essa obra também na Regina Maria Silva em Anguetá. Por último, foi solicitado pela comissão cobertura da quadra poliesportiva da EMF José Aurélio Mojardim, localizado no bairro Fradinhos. A Prefeitura também está informando que está sendo conduzido pelo processo 5821-188 e também conta-se em fase de elaboração de projeto pela Secretaria de Obras para a posterior elaboração de orçamento e licitação. A previsão do início da execução das obras é março do ano que vem. Então, aqui em Anguetá, a previsão é dezembro desse ano, ou seja, já deve estar licitado, nós vamos entrar em contato para confirmar, e em Fradinhos, em março do ano que vem, a previsão de início de obra. Vereador Davi, alguma observação a fazer sobre as três respostas, as quatro respostas da Prefeitura? Só vou jogar um pouco mais de holofote na questão do telhado lá do CEMEI ou Carlino. No dia 22 de agosto, a Prefeitura manifesta que o processo licitatório está em fase de providência contra a liberação da devida licença ambiental para a posterior emissão da ordem de serviço, objetivando o início das obras. Então, o início das obras, a guarda de uma obra da Prefeitura, a guarda da Prefeitura emitir, e depois a Prefeitura assinar a ordem de serviço. Então, é isso. É a Prefeitura um monte de vezes, eu até botei aqui, a obra da Prefeitura aguardando licença da Prefeitura para a posterior emissão de ordem de serviço da Prefeitura. É a burocracia... É o alvará mais fácil, Luiz Paulo Amorim. É o alvará mais fácil. ...que faz que a obra não aconteça com a celeridade que a comunidade precisa. Né, Xará? Xará, eu vou abrir, nesse momento, a palavra livre e convidar, acho que o Rodrigo, que vai falar, né? Então, Rodrigo, fica à vontade, você pode falar daí ou dali, onde você se sentir mais à vontade. Ali fica mais bonito para foto, você pode falar do púlpito. Vou dar um prazo aí de dez minutos, se precisar mais, você me avisa, tá ok? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Rodrigo, sou do Movimento Comunitário do Bairro Romão, vice-presidente. Antes de mim, tenho meu pai, Jorge Neves, um homem de, um capixaba de 82 anos. Eu sou formado em artes visuais, sou pós-graduado em educação, estou vice-presidente, nasci no Romão, né? Nasci na Promatre. Então, por que eu disse isso? Porque eu estou falando da importância da educação na vida do homem e na vida da mulher. Então, o bairro Romão, além de estar desassistido de algumas coisas básicas para um ser humano poder vencer, nós temos agora essa questão da escola. A escola, ela foi abandonada. Eu gostaria que vocês me explicassem depois por que ela ficou sem guarda, sem vigilância e acabou sendo depredada. Por pessoas, dependentes químicos e até por moradores. Porque o portão ficou aberto. Então, é o seguinte, nós viemos aqui para tratar dessa questão. Desde 2017, nós estamos, bem antes de chegar a essa liderança, nós estávamos lutando por essa questão da escola. Que houve uma promessa, junto com o prefeito e junto com a gestão anterior, que seria reformado um telhado e a escola seria fechada, feita na Ilha de Santa Maria e depois retornava. Então, foi um transtorno. Por quê? O prédio ficou aberto, foi depredado e nós chegamos nessa situação ruim. Queremos melhorar. A escola Irmã Jacinta, a Irmã Jacinta, ela foi uma mulher que trabalhou na questão social. Ela viu que o bairro Romão era um local de grande risco social e continua sendo. E todo o bairro tem a sua escola. A escola Irmã Jacinta, ela faz parte da memória coletiva do bairro. Eu sou fruto do bairro Romão. Entendeu? Então, não é só a minha memória. Tem a memória de várias outras pessoas que vieram antes de mim. Então, eu peço também, eu vou ser bem objetivo, que os vereadores, eles acompanhassem essa situação. Por quê? Nós temos hoje, no Romão, nessa escola, a empresa Tiel Construções. E ela não está arcando com o serviço que ela prometeu. Juntamente que a prefeitura, ela paga pelo serviço e a empreiteira vai cumprir. Só que nós estamos acompanhando. Então, está faltando material. Os trabalhadores não têm água para poder trabalhar. Não tem luz. Conversamos com a... Tomamos posse, conversamos com a secretária de educação, a Adriana Esperandil. Ela passou que isso é dever da empresa. Ela pegar, isolar o espaço, água, luz é por parte da empresa. Então, eu não quero vir nessa casa reclamar de prefeito, reclamar de vereador. Isso é muito fácil. Eu vim para o diálogo. Eu quero dialogar com a sociedade. Eu quero dialogar com quem tem a decisão realmente de cobrar mais forte do que eu. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Nós queremos trabalhar em equipe. para vir aqui e agradecer. Porque a situação da escola chegou nesse nível. Por quê? Porque não houve um trabalho de equipe. Não houve diálogo entre morador. Não houve diálogo com os vereadores que têm que fiscalizar. Então, essa é a situação. Eu descobrindo isso nessas visitas e acompanhando, que eles que estão trabalhando lá da Tiel Construções têm cinco meses de ticket atrasado. O que é que nós temos a ver com isso? Infelizmente, nada. Infelizmente, nada. Mas eu não posso deixar passar essa questão, porque eles falaram que ia parar. O trabalho é justo. Quem trabalha quer dinheiro. Então, eu peço a compreensão que nos visite, vereadores. Nós tivemos um caso aqui a semana passada, uma observação que é válida do vereador Ismael em relação ao dinheiro do carnaval para a educação. Isso é cultura brasileira. É impossível você acabar com a cultura de um país. É cultura brasileira. É guardada no artigo lá, no meio da cultura. Então, eu estou garantindo, eu quero que seja garantido também, o nosso direito à educação, que é dever do Estado e da família. Eles devem garantir a permanência e o acesso. Por quê? Porque hoje, a mãe fica preocupada. Ela tem que levar o filho na escola, sair do Romão e ir até ele de Santa Maria carregando os filhos. Não é um filho só, são três ou quatro. E, às vezes, afetou até a renda, porque ela tem que pagar. Como é que ela trabalha? Como é que ela vai trabalhar? Indo levando o filho, como é que ela vai fazer o almoço? Ela também não tem estudo, gente. Ela não tem esse tempo. Nós que estudamos, temos tempo, podemos pagar, comprar o tempo de outra pessoa para fazer isso por nós. Eles não têm isso. Então, nós temos que garantir a escola Irmã Jacinta de volta no bairro. Nós temos que garantir o trabalho, o dinheiro público, que seja bem aplicado, porque há um desperdício de dinheiro público nessas obras, sem acompanhamento de vereador, sem acompanhamento da sociedade. E, depois, temos que bater no prefeito, temos que bater no vereador. Aí fica muito fácil. Então, se houver um acompanhamento da casa e de outros vereadores, eu até convido, em especial, o vereador Ismael, Davi Ismael, para realmente ir lá ver com próprios olhos essa situação da escola e os demais. Mas eu vejo que ele tem uma vocação maior para essa questão da educação. Ele tem bastante interesse. e nós também temos. Então, a sociedade, ela também tem que aprender a agradecer as coisas. E eu quero vir aqui agradecer depois. Eu não vim para acusar, eu vim realmente para pedir a contribuição para nós realizarmos aquele trabalho lá no bairro Romão, que está sem o quê? Sem a Escola Irmã Jacinta, é um bairro que não tem área de lazer, é um bairro que não tem um banco para o jovem sentar. Se algum de vocês falar assim, Rodrigo, pode deixar, amanhã mesmo eu vou oferecer, eu vou formar 50 jovens no seu bairro. Aonde que ele vai formar? Aonde que ele vai me dar esse curso? Não tem espaço. A quadra não é coberta. Então, como que a mãe vai levar o filho para fazer alguma atividade pela manhã? À tarde também tem sol. De manhã tem sol, ou à tarde tem sol. Também não é possível. O idoso fica dentro de casa. Como que ele sai? Não tem para onde ir. O adolescente, é muito fácil culpar as drogas, culpar os traficantes. Mas o que que a sociedade está dando para esse jovem? E eu estou lá, eu assumi a responsabilidade de quatro anos para ajudar. Por isso que eu disse, eu vim aqui também agradecer, porque nós tivemos a coragem de colocar o nosso nome para receber elogios e receber críticas. Eu vou receber críticas também. Muitas, eu sei, eu vou receber, mas também vou receber elogios. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu peço um olhar carinhoso de vocês, atenção para aquele bairro, porque nós ajudamos a eleger e vamos ajudar o ano que vem a eleger outros candidatos. Elegemos muitos, ajudamos a eleger. Então, nós queremos também uma gratidão por parte dessa casa. Que nós, realmente, nós acreditamos nas pessoas, nós temos que acreditar em alguém e eu continuo acreditando. Então, é isso. Eu peço aqui que seja acompanhado, trabalhe naquela escola, essa empresa que é um dinheiro público, eu sei que a prefeitura não fala em pagamento. Então, nós queremos que seja cumprido aquilo que foi feito em contrato. O prazo das obras, como está a obra, qual o desenho, qual o objetivo. É a pessoa responsável mesmo por fiscalizar. Podem ser vários. Para nos dar esse parecer, dar esse parecer não só para o bairro Romão, mas para a sociedade. Para eles também saberem agradecer e saber que o serviço é feito corretamente e honestamente. É isso. Obrigado. Rodrigo. Rodrigo, se puder continuar aí, que eu faço algumas ponderações e tirar algumas dúvidas, se puder ajudar. Primeiro, dizer que a Comissão de Obras está à disposição da comunidade. eu estive pela Comissão de Obras semana retrasada lá na CMEI Terezinha. A gente identificou diversos problemas ali. Ausência de faixa de pedestre ou algum tipo de de sinalização para que as crianças possam entrar e sair da escola. É um calor insuportável na sala de aula. Nenhum ambiente onde as crianças estão tem ar-condicionado. Ali tem uma pedra que pega sol o dia inteiro. A CMEI fica entre a pedra e o asfalto. Então, é praticamente um forno dentro da CMEI. Precisa urgente de uma climatização ali, que seja feito um estudo de climatização. Então, ali a gente já conseguiu identificar todos os problemas. Semana que vem, sem falta, nós vamos estar com vocês, vamos agendar o horário, ver com os vereadores aqui. Provavelmente, nós vamos tentar na sexta-feira pela manhã ou à tarde estar lá na comunidade, lá na Jacinta, com vocês, na Irmã Jacinta. Antes de ir, nós vamos pedir assessoria aqui para levantar o contrato da empresa assinado com a Prefeitura para saber o que está sendo executado da obra, saber quando foi dado início a obra, o prazo de execução da obra. Nós vamos levantar isso tudo. Eu já vou fazer contato com a Secretaria e também com a empresa para saber o motivo dessa questão, porque talvez a Prefeitura também não está repassando o recurso. Para a empresa, não sei se é algum aditivo, nós temos que identificar essa situação para a gente também não falar sem ter a certeza. Então, eu vou fazer esse trabalho até para deixar vocês com as informações, que eu acho importante. O pior que a comunidade tem é não ter informação, porque a comunidade às vezes fica ali sem saber a real situação. um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa, outro vem e fala outra coisa e fica enrolando a comunidade em vez de falar qual é a real situação. Então, esse trabalho nós vamos fazer e eu queria... Quanto tempo que a Jacinta, os alunos saíram ali e foram para a Lida Santa Maria? Aproximadamente, só para eu... Uns quatro anos. Quatro anos. E o que prometeram na época da transferência? O que ficou acordado e o que eu tive acesso... Assim, é só para deixar claro que tudo que a gente está conversando vai fazer parte de uma ata para a gente poder mais uma vez agir. Não é a primeira vez que iremos agir. Lá há uma constante luta que vai desde a segurança para as pessoas, para as crianças passarem pela Avenida Vitória, mas principalmente porque essa transferência é daquelas coisas que aquilo que é provisório que vai ficando, vai ficando, vai ficando e nunca acaba. Então, eu não entrei em muitos detalhes para ser objetivo na fala, mas ficou acordado isso que seria, foi uma reunião que não foi colocada para a comunidade e isso tem que ficar registrado. Por quê? Qual é o papel do líder? Eu li o estatuto. Tem determinadas coisas que você tem que colocar em locais específicos. Você pode escolher, pode ser rede social, pode ser na padaria, pode ser no supermercado, mas você tem que informar. Essa reunião, ela aconteceu de forma que não foi toda a participação das pessoas. Então, o grupo que esteve no momento, lá o conselho de escola, o vereador, o diretor da escola, eles participaram e decidiram isso, que seria a transferência até reformar o teto da escola. foi isso. E estamos na situação de hoje. Aí o prefeito, agora sim, o prefeito, em um momento, ele foi no bairro e disse que não faria mais escola alguma lá porque ele já tinha feito na ilha de Santa Maria. Mas olha, a escola Irmã Jacinta, ela é do bairro Romão. Ilha de Santa Maria já tem escola. então, a promessa que ele fez é que a escola iria retornar. E é o que é mais cobrado é a volta da escola para o bairro, que é onde ela começou. Eu não estou aqui pedindo nada impossível. Eu não estou aqui cobrando nada. Eu estou falando de uma coisa que já existia. Entendeu? Eu não estou falando ah, vocês têm que fazer a escola. Não. Eu estou falando de algo que já existia na comunidade. que a partir de uma promessa ela foi retirada e agora nós queremos ela de volta. E quanto tempo já faz isso? E cadê o andamento da obra? É nesse sentido. Então, nós queremos a resposta disso. Tanto para dar para o morador e dar para toda a sociedade. Nós fomos para a televisão. As pessoas, muitas não gostam. Mas é um meio de você mostrar a realidade. Presidente, poderia? Queria, primeiramente, cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Mazin. Cumprimentar o vereador Davi, todos aqui presentes. E, Rodrigo, eu queria parabenizar você e toda a comunidade porque a organização da comunidade é o que mais importa no sentido de colher os frutos, os benefícios. Tem um ditado que o Dom João Batista falava que só o povo salva o povo. E, com certeza, a comunidade unida, a comunidade cobrando, juntamente com essa Câmara, a gente tem a certeza de que essa obra vai ser realizada e entregada de acordo com aquilo que a comunidade deseja. eu quero me colocar à disposição, juntamente com os demais vereadores aí, em prol da comunidade do Romão. Sim, a secretária, como eu estava dizendo antes, a Esperandia, ela disse que a verba está garantida, que a escola vai retornar para o bairro. Isso eu passei junto com o presidente, passei para as pessoas, eles estão perguntando e a escola, a escola. Aí eu falei, a melhor resposta que nós tivemos foi essa, que a verba está garantida. o Ronald estava lá presente, é nosso camarada também, ele estava presente, ele conseguiu essa reunião, o presidente estava, o seu Geraldo também, que é do conselho, estava presente, então nós tivemos esse diálogo e ela disse que ia ter esse desenho, essa planta, tinha um processo, e depois dessa planta e depois passaria para a central de serviço, o presidente ele teve contato com o vice-prefeito e ele disse que foi isso que ela disse. Então ele teve contato com o vice-prefeito, ele disse que precisa dessa planta para ele dar uma ordem de execução. Ele falou, agora vocês têm, depende dela, depende deles, da Secretaria de Educação. Assim, eu estou achando muito, por isso que ele tem que levantar a documentação, porque tem uma empresa que está contratada para fazer o serviço para executar a obra, aí a Secretaria fala que tem que fazer um projeto para a central de serviço fazer alguma gambiarra, porque a central de serviço faz gambiarra, não faz obra. Porque a dúvida era o seguinte, quem estava? Eu vou até fazer uma sugestão do Davi no final, da gente convocar a Secretaria para ela poder esclarecer essas situações aqui para a gente. Só para evitar, quando a gente fala que a central de serviço vai gambiar, não é o serviço mal feito, é o serviço pequeno, é o rápido, é o serviço rápido. Esse é o papel da central de serviço, alguma coisa pequena, alguma intervenção rápida. A obra estruturante, a construção da escola, a remoção de uma pedra, Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, e por aí vai. Mas, sim, desde já, conte com o meu voto, certamente terá o voto do Luiz Paulo Amorim também para convocar o secretário. E, vereador Davi, essa obra está na mão do PSB, secretário Sérgio Sá, e secretário Natan Medes. Convoque ele, o Luciano, o Renato, convoque todo mundo que puder resolver o problema do irmão Jacinto. Eu, graças a Deus, não tenho ninguém que me obrigue a me posicionar aqui dentro do plenário. Eu sou uma pessoa, um mandato livre. Talvez não tão livre como eu gostaria, porque eu ainda ouço muito meu pai, minha mãe, meu pastor João Brito, e assim eu sigo fazendo a minha política. Rodrigo, queria agradecer a sua presença e dizer que a comissão ela vai preparar um dossiê com um contrato que está lá de pressão de serviço da obra. Mas eles vão sair daqui com a proposta da convocação da secretária para no prazo de 30 dias. Então, em 30 dias, é Rodrigo, né? Sim, já conclui. Em 30 dias, vocês vão ser convidados a estar aqui e participar do momento de argüição à secretária de educação. Posso concluir, vereador Davi? Agora eu deixo. Obrigado. Então, nós vamos fazer um dossiê, levantar toda a documentação que diz respeito àquela escola, fazer a convocação à secretária, porque nos próximos 30 dias ela esteja aqui na comissão para tratar desse assunto específico. Na verdade, eu quero não a convocação, vereador, que eu vou colocar em deliberação não vai ser para tratar desse assunto específico. Eu quero tratar desse assunto, que é a obra do Jacinta, tratar da paralisação da obra do Paulo Freire em Anguetá. Nós temos uma escola de madeira, uma semeia de madeira em Anguetá, que fica num sítio há mais de 10 anos e a obra da nova escola Paulo Freire depois de oito anos de obra está paralisado. Então, a gente precisa de esclarecimentos da secretária que ela é responsável por essa obra também. E uma outra situação é saber qual é o planejamento da prefeitura no que diz respeito à climatização das semeias e emefes. Nós estamos chegando no verão, o verão já começou praticamente, essa semana passada foi um calor insuportável. essa semana as crianças não estão em calor porque elas não estão conseguindo ir para a aula porque a chuva não está deixando. A gente está identificando várias escolas com problema no telhado. E a prefeitura entrou com uma adim numa lei que obrigava ela a climatizar. Então, agora não obriga mais. a gente precisa saber à secretária qual é o plano da prefeitura para climatizar ou se ela não tem plano nenhum. Ela quer deixar as crianças no calor porque vários ofícios nós questionamos aqui de semeias que nós visitamos que não tem climatização a resposta é que existe um plano de conformidade mas que esse plano eles não mandam a cópia. Então, a gente quer saber sobre esse plano de climatização como é que vai ser feito e até quando vai ser implantada a climatização nas escolas inclusive na Terezinha na semei Terezinha lá no Romão. Isso. Só para eu vou me retirar só mais um minuto eu gostaria também de receber uma visita ali no Cajun. Nós podemos fazer no mesmo dia e no Cajun Romão ele também ele merece uma atenção. Está combinado então. Na semana que vem nós vamos marcar a visita no Jacinto e no Cajun faz os dois numa tarde ou numa manhã só. Eu estive lá no Cajun recentemente. Primeiro assim é fantástico ver as crianças envolvidas com um bom projeto mas que o projeto requer alguma atenção na sua estrutura física. Sim, tem bons profissionais as pessoas trabalham Os oficineiros que estão lá são show de bola. Sim. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. A comissão está sempre à disposição da comunidade do Romão. Quando vocês quiserem se manifestar sobre qualquer tema podem vir aqui. Quiser encaminhar qualquer demanda para a comissão por escrito a gente está só protocolar que nós vamos dar encaminhamento vamos cobrar da prefeitura. então a porta está aberta sempre para vocês. Ok? Obrigado. Obrigado. Alguma liderança que gostaria de se manifestar em relação a alguma situação referente a essas chuvas na comunidade alguma escola alguma CMEI ou climatização a pauta da discussão hoje? André, fica à vontade. Vamos tentar tentar falar dois minutos se precisar de falar um pouquinho mais eu falo para concluir mas para a gente dar a oportunidade para todos aqui poderem se manifestar. Boa tarde meu nome é André queria cumprimentar aí o pessoal do Romano de Ará Rodrigo Geraldo Devanildo Toninho muito importante a explanação do Rodrigo porque a gente começa a ver se realmente nós moramos na Vitoríssima e aí é importante queria cumprimentar as lideranças femininas ali a Neia de Nova Palestina Claudinha de Santos Dumont e antes de começar a minha fala eu queria vereador Mazinho vereador Davi vereador Luiz Paulo Amorim vereador Clebinho que estava aqui me sinto muito chateado pelo que aconteceu sexta-feira passada no bairro São José eu acho um absurdo um deputado e um prefeito ofenderem a liderança comunitária dentro do bairro dele e um prefeito ficar a falar que as pessoas de uma comunidade são agressivas porque cobram a reforma de um campo aonde nós chegamos na cidade de Vitória então acho que foi lamentável gostaria de deixar isso registrado queria fazer algumas sugestões vereador uma a questão das empreiteiras que foi falado da cidade de Vitória a gente sabe que tem a questão da burocracia mas eu acho importante fiscalizar quem são as empreiteiras hoje que estão trabalhando na cidade de Vitória quem são os proprietários e se as empresas penalizadas se esses proprietários estão colocando laranjas para formar outras empresas para participar dos processos de licitação em Vitória porque toda vez é uma obra que para é uma burocracia e prejudica a comunidade no caso aqui foi colocado quatro anos de uma escola no Romão que está parada e prejudica a comunidade então acho importante fiscalizar isso com relação a chuvas eu acho muito importante aproveitar que o orçamento está nessa casa eu me lembro que na gestão de Luiz Paulo Vitória tinha mais ou menos mil garis era a informação que a gente tem hoje se eu não me engano não chega a 500 e aí assim eu acho que esse debate tem que ser feito nessa casa a cidade cresce e o número de profissionais da limpeza urbana diminui isso é ruim para a cidade de Vitória foi colocado aí vereador Mazinho você tem uma indicação dos bueiros inteligentes da cidade de Vitória eu lembro que um ano atrás fizeram um marketing aqui na frente da prefeitura porque ele gosta antes da eleição deputada adora o marketing o prefeito e o queridinho dele e aí parou aí quando chove a gente vê o que acontece então eu gostaria que essa casa de leis cobrasse a questão dos bueiros inteligentes ou se vai ficar naquela propaganda enganosa que eles fizeram há mais de um ano atrás aí né visão das eleições de 2018 outro problema da cidade de Vitória o prefeito Luiz Paulo na época criou as regionais e as regionais o objetivo era o que era esse pequeno serviço dentro das comunidades hoje as regionais praticamente não existem né porque tudo tudo se centralizou na central de serviços isso é ruim para a cidade de Vitória na minha opinião hoje com todo o respeito ao trabalho de todas a central de serviços mas ali parece o corpo de bombeiros só apaga incêndio e a cidade precisa de manutenção a cidade precisa de limpeza antes do problema acontecer e outra coisa que precisa acontecer na minha opinião é a questão dos mutirões de limpeza a prefeitura colocar igual tem o Fuma C cronograma do mutirão de limpeza porque a gente viu o que aconteceu na cidade ontem vários bueiros entupidos a cidade alagada não alagou tanto porque graças a Deus a gente tem feito várias obras de drenagem na época de João Cosa que muitas pessoas esquecem disso né igual a estação Cândido Portinari mas a questão da prevenção da cidade de Vitória hoje deixa a desejar então eu acho que essa casa de leis tem que fazer esse debate porque toda vez que tem chuva tem esse problema então eu acho importante esse debate Obrigado André mais alguém gostaria de se manifestar antes da gente entrar na apresentação das visitas feitas pela comissão então eu vou Jonathan Boa tarde vereador e todos os convidados aqui presentes a respeito já que o vereador citou a questão do CMIP do Dr. Pedro Feu Rosa ali no bairro Bom Fim há cerca de quase dois anos vai fazer três já que eu venho lutando pela melhoria do nosso CMI Dr. Pedro Feu Rosa e a prefeitura sempre naquele discurso eu estive numa reunião com a secretária Adriana Esperandil mais o vereador Davi Ismael e foi prometido que seria trocado o telhado e também feito toda a reforma do CMI Pedro Feu Rosa hoje o que que eles fizeram lá praticamente um paliativo pintaram a fachada da escola da creche pintaram por dentro acertaram uma rede de esgoto que na verdade daqui uns dias vai estar entupida de novo fizemos uma uma vistoria junto do vereador do vereador masinho também naquele local e por parte dele do vereador foi destinado uma verba para algumas alguns CMI inclusive beneficiando a nossa nossa creche porém vereador num período de chuva é a sala de aula ela alaga é triste você entrar lá dentro do colégio e ver seu filho estudando no meio de uma poça de água e a prefeitura de Vitória ela diz que vai melhorar e sempre o discurso é o mesmo estamos esperando o momento da licitação aí quando consegue uma licitação o que que eles fazem a empresa abandona o serviço mas que negócio é esse uma empresa todo mundo sonha em pegar um serviço público em participar de uma licitação e quem ganha vai abandonar da noite pro dia tem alguma coisa de errado eu até hoje a gestão já está oito anos no poder oito anos eu não estou dizendo que o prefeito é ladrão que ele é corrupto deixa bem claro isso não estou dizendo isso mas aonde está o dinheiro de Vitória que entra na arrecadação porque oito anos eu não vejo o prefeito inaugurou uma escola nova eu não vejo terminasse já existente da gestão anterior eu não vejo melhorar nada na cidade eu não sei colocar bicicleta patinete e melhorar em algumas coisas em ciclovias nunca tem dinheiro na cidade pra onde está indo o dinheiro da economia que pra mim isso é um prejuízo botar a prefeitura e trabalhar meio expediente atrapalha a cidade aí a gente questiona precisa do dinheiro nunca tem pra nada não tem dinheiro pra creche não tem dinheiro pra educação pra saúde pra segurança pro meio ambiente não tem dinheiro pra nada seu vereador então quando a gente começa a fazer essas críticas algumas pessoas questionam até o Davi porque eu sou assessor dele eu sou assessor do Davi mas isso não impede de como morador de Vitória fiscalizar o prefeito como morador principalmente dentro da minha casa então não adianta secretário questionar ao Davi poxa o seu assessor tá me criticando eu vou continuar criticando com o Davi ou sem o Davi porque eu quero respeito na minha comunidade eu quero respeito na cidade de Vitória e eu quero fazer valer o dinheiro dos nossos impostos a cidade está alagada alagada e até hoje eu não vejo a prefeitura fazer um paliativo desentupir um bueiro desentupir alguma manilha entupida nas comunidades e fica esperando o período da chuva pra acontecer uma desgraça sendo que ela poderia ter se preparado muito antes para não ver acontecer uma tragédia principalmente aqui em Consolação onde tem umas duas casas pra qualquer momento pode vir demolir e aí vai esperar morrer alguém pra defesa civil falar que está em situação de risco porque que não previne antes é porque nunca tem dinheiro não só contra o carnaval mas quando chegar o carnaval o dinheiro vai aparecer quando chegar o dezembro o dinheiro pra decorar a cidade vai ter quando chegar o ano que vem a festa do viradão o dinheiro vai aparecer então quando as coisas é do interesse do prefeito e da gestão o dinheiro aparece sabe lá onde mas quando é de interesse da população nunca tem muito obrigado obrigado Jonathan eu vou fazer então a apresentação dos relatórios vou tentar fazer de forma bem sucinta com alguma dúvida vocês podem parar e perguntar ok Davi assume que é a presença por favor pra eu poder fazer esse momento pelo tempo de dois minutos vereador mas nós estamos com tantos nós estamos com diversas visitas pra apresentar porque nos últimos reuniões da comissão a gente sempre sempre teve um convidado pra falar de algum tempo e acabou que o assunto era tão interessante que a gente tomava a reunião inteira então nós vamos tentar apresentar de forma bem sucinta as últimas visitas que a comissão fez as visitas de fiscalização tá meio tá meio ruim ali pra não sei o que tá acontecendo porque tá na frente aqui eu não tô enxergando e tá e tá na metade ele tá vendo o cara vamos lá vou tentar desvendar aqui mas tá ruim a tela como é que mexe na tela quem consegue acertar a tela ali primeiro eu vou falar sobre a visita da unidade de saúde de Jardim da Penha ela atende aos moradores de Jardim da Penha de Pontal de Camburi é um imóvel próprio no pavimento superior são localizadas as salas administrativas e a odontologia e o restante do atendimento é feito no pavimento térreo são sete consultórios no total conta com duas equipes de saúde da família e atendimento clínico pediátrico ginecologia odontologia fono 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 diologia e psicologia a diretora é a Karine necessidades mais urgentes ali a construção de um estoque para farmácia na área externa da unidade mais cadeiras para as salas administrativas especialmente as cadeiras de rodinha com apoio para os braços na verdade a gente identificou que todas as 29 unidades de saúde da prefeitura nós tivemos todas elas tem necessidade de imobiliário cadeira principalmente todas as 29 precisam de cadeiras novas que as cadeiras estão bem antigas muitas delas quebradas deficiência do quadro de funcionário falta um assistente de farmácia para cobrir o atendimento até as 20 horas essa unidade de saúde ela tem atendimento prolongado até as 20 horas está em processo de contratação segundo a diretora não possui alvará de cor bombeiro mas já recebeu visita para a vistoria segundo a diretora e o relatório está na secretaria de saúde das unidades de saúde só uma nós conseguimos identificar que tem alvará de cor bombeiro só a de consolação então essas aqui são imagens da unidade que pintura de faixa de pedestre em frente a unidade de saúde é necessária e uma identificação a unidade está sem totem de identificação e não tem faixa de pedestre em frente a unidade outra solicitação é corrigir a fixação do bocal dos ventiladores estão caindo aqui são imagens de toda a área da unidade de saúde que a gente visitou a questão das cadeiras o mobiliário novo que precisa grande maioria deteriorada revisão do layout para divisão de atendimento das bais aqui 14 unidades de saúde das 15 unidades de saúde das 29 que nós visitamos as salas de odontologia não estão no padrão das normas técnicas mais são salas antigas onde você faz um atendimento ao mesmo tempo aqui e sem nenhuma divisão de duas três pessoas lá em Jardim da Penha tem se eu não me engano duas duas cadeiras de atendimento da odontologia então enquanto tem uma pessoa aqui sendo atendida a outra está do lado aqui abrindo a boca todo mundo junto então o padrão das normas técnicas não é assim mais tem que ter divisão de cadeira por cadeira com as pias certinho então as normas técnicas não estão de acordo a gente solicitou inclusive no orçamento emenda para colocar recursos para que seja reformada todas as salas de odontologia que não estão no padrão aqui a revisão também do layout dos banheiros femininos e a questão dos vasos não dá para nem abrir por completo como que fica umas questões simples de se fazer mobiliário novo como a gente identificou que toda toda a unidade de saúde precisa do mobiliário novo mais cadeiras para o auditório e construção de um novo estoque para a farmácia o estoque acaba ficando nesse formato aqui fechamento também da tubulação dos splits precisa aqui são fotos dos banheiros construção do novo estoque para a farmácia na área externa da unidade está vendo na farmácia como é que fica amontoado as coisas aqui é a nossa sala de vacinação outras fotos da unidade aqui os consultórios no pavimento térreo outra solicitação também instalação de totem para identificar a unidade não tem aqui o nome da unidade na frente dela área externa da unidade construção de novo estoque para farmácia tem área para fazer lá então é isso mas no geral unidade de saúde muito boa com atendimento muito bom uma equipe bem eficiente na unidade de saúde de Jardim da Penha são pequenos detalhes que dá para a administração com um pouco de força de vontade resolver vamos passar para o próximo é 7 ou 9 aqui 7 9 do 7 essa unidade está em reforma nós temos que voltar lá agora para ver se terminou a obra público-alvo da unidade morador de Jabu Maria Ortiz segurança do laço Solon Borges Antônio Honorário a estrutura de um imóvel próprio com apenas um pavimento são 5 consultórios no total há uma reforma em andamento para fazer adequações solicitadas pela vigilância sanitária e também para revitalizar a unidade que funciona lá há 25 anos é uma unidade bem antiga que realmente precisava de uma reforma a unidade oferece atendimento básico de saúde clínico odontologia psicologia assistente social não conta com a equipe de saúde da família a diretora é Adriana uma coisa que a gente achou muito estranho nessa obra da unidade que a diretora não sabia informar muito bem os projetos eu perguntei vem cá cadê o projeto da obra não aqui a gente está fazendo isso aqui aqui está fazendo aqui ou seja demonstrou que está fazendo no jeitinho brasileiro não tem um projeto de licitação sendo executado pelo que eu identifiquei está sendo feita uma reforma da unidade mudando vários ambientes com o contrato de manutenção isso é proibido mas é o que a gente identificou e estamos analisando a documentação para olhar parece que a reforma está sendo feita com o contrato de manutenção necessidades mais urgentes elaboração de projeto arquitetônico para organização da obra é o que eu falei agora aqui com a reforma está sendo executada via contrato de manutenção em GESAM não existe projeto para orientar a realização do serviço ou seja vai lá quebrando e fazendo é o peão de obra que está executando a obra não tem um projeto de execução de obra com engenheiro é assustador né Rodrigo está até espantado mas é isso que acontece quando a prefeitura não tem uma gestão eficiente é isso que acontece e depois vai dar problema lógico vai melhorar instantaneamente mas depois vai dar problema então para exemplificar a planilha inicial de orçamento não previa a reforma da sala de atendimento odontológico que foi concluída posteriormente a obra teve início 16 de junho e a conclusão é prevista para o final de agosto nós não tivemos ainda tempo para retornar lá para ver como é que está a obra a conclusão dela mas pretendemos fazer isso até o final desse ano o quadro de funcionário está completo não possui alvará de cor bombeiro o cano está passando não aqui são as fotos da unidade precisam de uma pintura da faixa de pedestre tem aqui um quebra-mola mas não dá para não tem uma faixa podia pintar de vermelho aqui para ficar melhor e também não tem identificação do nome da unidade aqui são a entrada da unidade com a material de obra aqui são fotos da unidade mais fotos da unidade mesmo problema identificado em todas as unidades mobiliário de cadeiras precisando de troca o mesmo banheiro está sendo usado como masculino e feminino devido a obra então está em obra aqui o outro banheiro armário dos prontuários antigos estão sendo planilhados e trocados isso está sendo feito em algumas unidades a unidade de saúde recebeu cabeamento para instalação do wi-fi mas ainda não tem os roteadores para o wi-fi funcionar aqui são mais fotos aqui está em obra também área externa em obra aqui também área externa em reforma então é isso a situação hoje dessa unidade hoje não no dia da visita era de reforma então a gente precisa retornar para ver se a reforma foi executar fábrica de ideias o vereador Davi também esteve presente junto com o vereador Max é o imóvel próprio da prefeitura que está gerenciada pelo IFES hoje junto com a prefeitura de vitória então desde março de 2016 prefeitura e IFES fazendo gestão compartilhada a governança tem um termo de sessão de uso o coordenador é o professor Tadeu Piscinati do IFES aqui necessidade urgente é ocupar o espaço o espaço é um espaço enorme que está desocupado o ocioso então precisa ali usar realmente a fábrica de ideias para atividades de empreendedorismo de inovação de tecnologia hoje não temos nada lá então é um prédio gigantesco possui um contrato de manutenção vigente com IFES então para manter a estrutura ali que está ociosa reforma de caras solução de problemas de filtração por aí vai apenas essa pequena sala aqui na parte da entrada tem uma atividade lá de incubadora de empresa que é essa parte aqui são duas salas que é o polo de inovação do IFES credenciado pela empresa brasileira de pesquisa e inovação então essa é a área que está sendo usada eles fazem o que? fazem pré-incubação tem o projeto pré-incubação e incubação e depois se transforma em uma empresa aqui uma das empresas que está atuando lá nessa área é a MPA que é soluções na área de engenharia aqui é a estrutura geral para vocês verem como está ociosa olha o tamanho de área é um prédio grande com quatro andares tem sala de cinema aqui era um cinema um teatro projetado aqui é o galpão com esse telhado maravilhoso aqui da madeira alemã ainda não é galpão não aqui é a garagem só fica carro parado aqui é um galpão aqui é um galpão aqui é um galpão para eventos que hoje tem está sendo utilizado por carros aqui como estacionamento então é toda a área desocupada os elevadores fechados prédio desocupado tem outro prédio do lado de fora lá na entrada principal aqui de frente para a praça de Cutuquara que já que também está desocupado então a IFES possui vários projetos com o objetivo de atrair empresas de TI tecnologia de jogos e economia criativa porém depende de financiamento para fazer as adequações da estrutura então hoje a situação da fábrica de 10 é essa unidade de saúde de Santa Luísa ali atrás da Emescam essa unidade de saúde ela atende Santa Luísa Santa Lúcia Bairro Vermelho Pré do Canto Edufrade Regional 5 é também um imóvel próprio com apenas um pavimento são 5 consultórios médicos no total conta com duas equipes de saúde da família e atendimento clínico pediatria ginecologia odontologia fonoaudiologia e assistência social e psicologia nota da unidade é 9.57 diretora Eloísa essa unidade aqui até em primeiro hoje em atendimento pela população de Vitória necessidade mais urgente de fazer adequações solicitadas pelos bombeiros que ela não tem da unidade alvará cadeiras e armários novos como todas as unidades precisam nós estamos há 6 meses fazendo visita tem 6 meses que a SEMOS fala que está licitando cadeira para as unidades 6 meses então quer dizer essa licitação não acaba nunca de cadeira que é uma licitação dificílima é uma licitação fácil de fazer licitação de cadeira se licitar uma compra de cadeira quer dizer não é difícil não precisa especificar muito se já tem o padrão é só fazer o processo ter o dinheiro e comprar eles estão há 6 meses não estão conseguindo comprar as cadeiras para as unidades de saúde da prefeitura deficiência no quadro funcionário falta apenas o enfermeiro que já estava em processo de contratação na época também no mês 7 que a gente esteve lá unidade não possui alvarado bombeiro aqui são fotos precisa dar uma melhorar a iluminação na recepção que é bem escura aqui são mais fotos da unidade a questão do mobiliário que a gente sempre vem falando cadeiras novas para a sala de preparo e medicação solicitação também de troca e acionamento de pia e torneiras com pedal para a área de odontologia revisão do layout da odontologia também que é o mesmo padrão antigo onde as cadeiras ficam uma do lado da outra tem locais que não cabe nem 3 pessoas ao mesmo tempo nas cadeiras se entrar um deficiente com uma cadeira de roda por exemplo não consegue ser atendido com mais de uma pessoa dentro da sala mais fotos aqui a questão de tratamento de junta de hidratação reparo das canaletas para não deixar fiação exposta emaçamento de pintura de algumas coisas simples detalhes para se fazer mas que a gente identificou lá que são necessários aqui é interessante sala de estabilização isso aqui é um autoclave esse equipamento aqui é para você coloca material contaminado para poder descontaminar material do dia a dia odontológico dos médicos então isso é tipo um estelerizador então esse equipamento ele precisa ficar enclausurado assim numa área fechada e algumas unidades a gente identificou que o autoclave não está enclausurado essa aqui está no padrão correto então solicitação também de manutenção dos extintores estavam vencidos mobiliário mesma situação que a gente sempre identificou em todas elas aqui alguns reparos simples coisa de maçaneta uma coisa que uma diferença das unidades de saúde que dificulta o diretor que não existe um orçamento para o diretor poder fazer esses pequenos reparos ele não tem um recurso disponível para ele mesmo fazer os reparos ele tem que solicitar tudo para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde tem que mandar uma equipe lá para fazer os reparos então isso às vezes dificulta um pouco esse tipo de reparo simples que é trocar uma maçaneta mandar fazer uma chave de uma porta que quebrou trocar uma tampa de um vaso e por aí vai lâmpada isso tem que ser tudo pela Secretaria de Saúde a sala dos agentes comunitários de saúde e combate à endemia precisa também de cadeiras e armários novos para atender eles aqui também tratamento de junta de hidratação acertar essas questões aqui fechamento do foro do gesso coisas simples que dá para fazer uma intervenção rápida cadeiras também mesas então essa situação aqui da Unidade Santa Luz que tem um atendimento também excelente os servidores e a equipe é muito boa muito boa então são pequenos reparos que precisam ser feitos nessa unidade no geral está muito boa a Unidade de Saúde de Santa Helena Santa Luz CEMEI Odila Simões estivemos lá em agosto essa CEMEI fica no quadro capacidade para 530 crianças tem 500 matriculados são 10 turmas regulares de primeira uma em tempo integral em cada em cada turno também é um imóvel próprio são 11 salas de aula sala de artes laboratório de informática apesar de não ser climatizados as salas de aula são muito bem arejadas devido a localização na escola então ali tem uma circulação muito boa de ventilação mas não tem ar-condicionado área externa refeitório pátio coberto descoberto parque infantil e tanque de areia e a diretora é a Lilian que nos recebeu muito bem por sinal uma pessoa muito carinhosa necessidades mais urgentes ela tem um problema crônico ali de infiltração no telhado deve estar sofrendo muito hoje lá ontem hoje as crianças provavelmente não deve ter aula vereador Davi ontem hoje devido a esse problema que ainda não foi resolvido então não pode ser resolvido com os recursos do caixa escolar que são insuficientes então precisa de um projeto de uma reforma feita pela Secretaria de Educação então a diretora comunicou que a construção do novo telhado já está prevista pela Secretaria de Saúde inclusive já foi dada ordem de serviço para início da obra então aqui nós temos que fazer um ofício perguntando se já foi dado início e ligar para a diretora cercamento isolamento total do tanque de areia com a rede alambrado para evitar que animais domésticos contaminem areia ali na região tem muito gato cachorro que entra para dentro da escola então precisa ser feito um isolamento e o quadro de funcionários que está completo também não possui alvará de bombeiro e parece que a informação que tem um arquiteto da Secretaria que está elaborando um projeto com as alterações então aqui a entrada do estacionamento da escola solicitação para a alimentação asfáltica da rua da escola a escola ela fica num beco aqui que não tem acesso a carro nem nada em frente fica a unidade de saúde você entra no beco lá no fundo está a escola então é essa rua aqui que dá acesso à escola é até difícil de chegar é até difícil de chegar mercadoria para a escola alimentação para carregar ali é muito complicado inclusive no dia da visita o pessoal estava chegando com equipamento brinquedo para as crianças tem que puxar num carrinho é uma situação complicada o acesso para essa escola o espaço da escola é excelente esse aqui é o parque coberto parque infantil a visita do parque infantil parque coberto aqui precisa de proteção dos disjuntores estão todos abertos precisa de proteção para tratar de criança você pode estar mexendo precisa de uma pintura das paredes estão bem desgastadas do lado de fora é isso que a gente questiona muito a prefeitura de não ter um planejamento de manutenção predial porque pintura por exemplo você tem o prazo de que tem pintura tem que fazer de um em um ano dois dois anos isso tem qualquer manual de obra está escrito então se você faz um planejamento e tem um cronograma de manutenção você sabe que no dia tal no mês tal você tem que ir lá naquela escola e pintar ela você não tem que esperar vereador comunidade ficar indo lá gritando e fechando a rua porque a escola não foi pintada isso tem que estar no manual de manutenção com recurso disponível ali para a secretaria para fazer as manutenções necessárias mas não é isso que acontece fica esperando alguém espernear um pouco mais de força política para poder acontecer qualquer tipo de manutenção nas escolas é o caso aqui tem condição de deixar chegar a esse ponto uma pintura não tem poder ter pintado isso aqui deve ter uns cinco anos que não pinta pelo menos então aqui a solicitação do cercamento porque pula muito gato principalmente gato nessa área de areia onde as crianças brincam então pode gerar contaminação então é necessário fazer um cercamento aqui de grade para não ter esse problema então o isolamento do tanque de areia com alambrado para evitar que animais domésticos contaminem a areia inclusive a diretora falou que não está usando essa área por causa disso porque ela tem o medo de poder é exatamente isso aí é isso aí fazer a tela e cercar aqui tem que ser na verdade tem que botar um alambradozinho porque é muito baixo então tem que botar um alambrado para depois botar a tela em cima porque senão vai ficar muito porque essa tela aqui não deve ter nem dois metros porque é mais baixo como um ser humano então precisa ser feito isso reforma dos banheiros é necessária a reforma dos banheiros falta de sinalização dos editores no piso correção e infiltração devido ao problema do telhado tem infiltração na escola toda emassamento depois de emassamento e pintura aqui também correção das infiltrações emassamento e pintura devido ao telhado está todo arrebentado precisa fazer depois uma correção de todas as infiltrações primeiro corrigir o telhado olha como que fica pingando água dentro da escola dentro da sala de aula essa aqui é a sala de planejamento dos professores correção da infiltração do telhado depois seria o emassamento mesma coisa aqui são salas corredor sala de professor projeção de tomadas expostas o que acontece é o seguinte uma escola enorme como essa recebe o mesmo recurso de uma escola pequenininha igual a Ronaldo lá no bairro Redenção vereador Davi lá em resistência na resistência tem uma escola que tem quatro salas de aula quatro salas de aula Ronaldo Soares quer dizer recebe o mesmo recurso para manutenção que essa daqui que tem quinhentos e trinta alunos onze salas de aula quer dizer não tem uma lógica para isso lá está um brinco está linda a escola porque é uma escola pequenininha não tem nem pátio só tem cinco salas de aula é uma cozinha e uma área de lazer que eu acho que não me engano foi o vereador Davi que foi o pai de Davi que mandou uma emenda como deputado para fazer o pátio um pequeno pátio lá atrás num terreno que era a gente tirou as crianças da rua as crianças brincavam na rua agora foram retiradas da rua Ronaldo é inaceitável ver numa descida de uma ladeira as crianças fazendo educação física o medo era descer um carro e levar as crianças vamos lá na continuidade então olha o teto correção de filtração do teto hoje deve estar o caos lá se quiserem visitar o quadro hoje lá na na Odila Simões deve estar o caos deve ter água para tudo que é lá dentro das salas de aula não deve estar tendo aula lógico aqui também a mesma coisa todas as salas tem filtração isso aqui então para para bebês porque semeia é educação infantil é de 0 6 a 6 anos ou seja isso aqui é doença o tempo todo como fica mofo e muita umidade aí a criança doença respiratória vai embora não tem condição nenhuma de ficar na sala de aula com essa com essa umidade com esse mofo que tem principalmente devido depois de chuvas correção de filtração a escola toda tem filtração toda ela toda ela então essa é a situação da SEMEI Odina lá no quadro MF Alberto de Almeida lá em Santo Antônio também uma escola muito grande capacidade para 780 alunos nós temos lá 730 matriculados também um imóvel próprio sala de aula de alvenaria são 13 salas de aula sala de arte biblioteca laboratório de ciência laboratório de informática apenas duas salas de aula são climatizadas ou seja só duas tem ar-condicionado as demais os alunos ficam no calor a biblioteca também é climatizada laboratório de informática laboratório de ciência e secretaria refeitório pátio coberto descoberto e quadra tem na área externa o Edton é o diretor necessidades urgentes a escola possui problema crônico de filtração na calha central do telhado que não pode ser resolvido com os recursos também do caixa escolar então em dias de chuva forte nós estivemos lá no mês 8 deve estar também debaixo d'água hoje a calha não dá vazão ao alto volume de água gerando filtração em vários locais da escola tem 11 falta 11 salas para climatizar quer dizer quase todas só tem duas climatizadas várias salas de aula precisam de novas cadeiras e carteiras totalizando cerca de 130 necessidade de 130 cadeiras e mesas novas para os alunos e no auditório são necessárias 80 novas cadeiras o quadro de funcionário está completo não possui alvarado bombeiro mas já está trabalhando junto ao corpo bombeiro para tentar resolver precisa de reforma da calçada para adequar a calçada cidadã não tem calçada cidadã está construindo uma nova rampa de acessibilidade o diretor está fazendo isso aqui com caixa própria não é luta danada está fazendo essa rampa de acessibilidade a nova rampa já está sendo finalizada isso aqui já estava a gente esteve lá estava acabando a obra já estava entregando já então isso aqui já está pronto com certeza há bastante tempo nós estivemos lá em agosto também então nova rampa finalizada a estrutura também irá amenizar a incidência de sol porque além dele fazer a estrutura da rampa conseguiu fazer esse telhado aqui para proteger do sol que batia direto na sala de aula antes desse telhado aqui essa aqui é a janela da sala de aula o sol batia de frente só da tarde na sala você imagina um aluno estudar numa sala onde não tem ar-condicionado e o sol bate direto dentro da sala metade da sala não tinha como nem ter carteira porque o sol ficava senão o menino fritava dentro da sala então tem que ficar na outra metade só aqui são as salas de aula no pavimento superior olha lá o sol da tarde bate aqui entra rasgando aqui e aqui agora com o novo telhado aqui vai diminuir o sol da tarde só vai entrar provavelmente por cima climatização precisa ser feita em todas as salas aqui dá para fazer um projeto para rebaixar esse teto e climatizar para melhorar o ambiente aqui não tem necessidade desse pé direito tão alto reforma geral dos banheiros incluindo troca de mictórios de alumínio para louças individuais troca de revestimento cerâmico o banheiro precisa fazer reforma geral está muito ruim caixa da escola também não é suficiente tem que vir da secretaria da educação correção de filtração do telhado central tem filtração para a escola toda olha a parede como é que está toda molhada aqui tudo molhado cheia de bolha correção de filtração posterior emaçamento olha nós estivemos lá em agosto e no dia não tinha sol 28 graus estava nublado então se a gente chegar se a gente chegar no verão aqui vai estar 40 com certeza 40 graus se for lá voltar o sol se for lá vai estar 40 então correção de filtração posterior emaçamento também temperatura média da sala de aula não climatizada 27 graus por volta olha o horário que a gente estava lá final de tarde sem sol estava isso aqui biblioteca aqui também compra de novas cadeiras e carteiras aqui são aquelas antigas pesadas que a secretaria não usa mais nem a própria SEMUS usa mais então precisa de 130 nessa escola para substituir pelas novas está passando não o cano oi não era unidade de saúde né educação não tem informação não está passando não oi calma aí deixa eu voltar aqui será que é a pilha vamos lá vou tentar aqui aí a quadra né também tem infiltração na quadra então está caindo as cerâmicas todas estão caindo banheiro também precisa de reforma dos banheiros reforma geral dos banheiros aqui são outros banheiros lá na área perto da quadra troca das torneiras para os beadores do tipo industrial aqui é tudo torneira é antigo também não se usa mais reforma geral dos banheiros também das quadras solicitadas aqui a retirada dos inservíveis é e compra de novos armários então tem muita coisa isso aqui é inservível não é mais usado mas está lá a secretaria tem que ir lá recolher e não recolhe olha o auditório cheio de infiltração isso aqui é a parede do lado de onde a menina está estudando ela está aqui olha a parede como é que está toda cheia de infiltração toda molhada isso não está chovendo não nesse dia isso aqui era um dia sem chuva então as cadeiras também precisam de troca do auditório então o auditório você entra lá dentro você começa quem tem asma tem bronquite chega tossindo lá dentro e não consegue nem ficar então essa situação do Alberto de Almeida precisa de uma intervenção grande nessa escola uma escola grande e principalmente climatização e resolver a questão do telhado para acabar com essas infiltrações a unidade de saúde da Ilha do Príncipe só atende os moradores da Ilha do Príncipe imóvel próprio com um total de sete consultórios unidade atende cerca de 2.800 moradores é uma das unidades que atende menos população na cidade de Vitória em média as unidades de saúde atende de 8 a 10 mil pessoas essa unidade de saúde atende 2.800 pessoas tem uma nota muito boa lá também 9.27 2.9 conta com duas equipes de saúde da família atendimento clínico pediátrico ginecologia odontologia fonoaudiologia psicologia e a diretora Helena também nos atendeu muito bem as equipes da Secretaria de Saúde tanto de saúde como de educação na grande maioria são muito boas e atendem muito bem as pessoas necessidades mais urgentes compra um novo mobiliário para a sala odontologia kit odontológico separação do atendimento em baias reforma da sala de esterilização para enclausuramento do autoclave cadeiras e armários novos isso aqui todas elas precisam cadeiras e armários novos deficiência do quadro de funcionário falta médico da estratégia da família e segundo a informação está em processo de contratação unidade não possui alvarado bombeiro só que eu vou passar rapidamente que essa unidade é uma unidade muito pequena uma estrutura muito boa também e atende muito bem lá o munícipe aqui alguns detalhes mesmo é clausural o autoclave banheiro dentro do consultório e aqui a sala de odontologia que precisa fazer a separação que é no modelo antigo também aqui sim precisa de uma boa intervenção e a questão do mobiliário de cadeira que precisa de ser trocado aqui algumas infiltrações pequenas é coisa de fácil resolução também a compra dos armários que é uma necessidade que os próprios servidores pediram armários novos e equipamentos novos que estão com equipamentos antigos aqui é o auditório os banheiros sala dos agentes também precisa de troca do material eles pedem para ver se a possibilidade de mesa de granito que essa mesa fica balançando aqui a área externa trocar aqui é um pedido da equipe de trocar esse coqueiro para outro tipo de árvore que demande menos manutenção porque aqui eles na época tem que ficar dando manutenção nessa árvore o tempo todo gerando um custo ali para a unidade então essa é a unidade do príncipe uma unidade muito boa atendimento muito bom ilha de santa maria ela está ali em monte belo essa unidade ela é uma unidade muito antiga que era a sede da associação de moradores foi doada para a prefeitura para poder fazer era do estado a associação de moradores ficava lá o estado doou para a prefeitura poder fazer unidade unidade pequena tem que sair dali está sendo construída uma nova a obra se arrasta há muitos anos mas vai ser inaugurada esse ano ainda pelo que a gente viu lá na visita as obras então a empresa está trabalhando retomar as obras depois de paralisada por algum tempo e provavelmente vai sair daqui até o final desse ano para ir para a unidade de saúde nova da ilha de santa maria então ali atende moradores de ilha de santa maria jucuto quara fradinhos ilha de monte bela ilha da fumaça imóvel é cedido pela comunidade inaugurado em 1994 e foi sendo adaptado e ampliado conforme necessidades nota 942 não possui equipe de saúde da família conta com atendimento clínico aí as mesmas coisas que a gente já vem repetindo unidade também não possui sala de coleta todos os exames são encaminhados para unidade do forte a Carla é a diretora muito simpática também atendeu a gente muito bem então nessa idade mais urgente é mudar dali não tem jeito é sair de lá porque não comporta mais então já está sendo construída e a gente tem a expectativa que até o final do ano entregue após se não me engano 10 anos de obra vereador Davi é uma é uma situação surreal né 10 anos de obra acho que começou João Cosa nessa hora e Luciano depois de 8 anos vai conseguir inaugurar então aqui para vocês verem é um prédio mesmo sem padrão para ser humanidade de saúde olha lá os moradores de Santa Maria e Monte Belo agradecem a primeira dama do estado que cedeu ela é esposa do do senhor Arthur Guerra que foi governador do estado da época foi na época dele ela era a primeira dama Clementina Veloso e ela que fez o trabalho lá para fazer a doação para a comunidade que depois virou unidade de saúde então aí a estrutura de hoje que tem bem pequenininha bem improvisada e aqui é a nova unidade de saúde da Santa Maria que está sendo construída tivemos na obra também e tinha a equipe da empresa trabalhando acertando os últimos detalhes aí de de finalização da obra aí são as fotos da obra então é a previsão que em dezembro agora entregue a obra unidade de saúde de Jesus Nazaré atende o bairro de Jesus Nazaré imóvel é próprio quatro consultórios de atendimento conto com duas equipes de saúde da família atendimento clínico pediátrico ginecologia odontologia fonoodologia e psicologia nota 9 diretor é o Daniel que é diretor não é diretora não depois acertar necessidades urgentes reforma da sala de esterilização questão do autoclave que nós já falamos aqui aqui é a mesma coisa revisão também da otologia para o padrão reforma e apliação da otologia cadeiras e armários novos deficiência do quadro de funcionário faltam dois auxiliares de enfermagem alvará também não possui aqui compra de novas cadeiras todas elas precisam algumas fotos da unidade compra de novos armários também básico em todas aqui a gente achou interessante a unidade tem um padrão isso deveria ser todas as unidades de saúde tem um padrão único de sinalização mas a gente identifica que cada um diretor vai fazendo de um jeito na sua necessidade então algumas tem um padrão de identificação para o usuário então a pessoa entra na unidade sabe para onde ela vai onde tem o auditório onde está a sala de consultório a vacinação essa aqui tem um padrão muito legal a gente fez questão de registrar isso olha só está vendo onde fica as identificações então essas são mais fotos mais fotos na unidade mais fotos na unidade reforma e ampliação da odontologia revisão do layout da odontologia como que fica apertadinho está vendo aqui então essa aqui para atender o cidadão ao mesmo tempo aqui fica uma dificuldade danada então tem que são três se não me engano são três cadeiras aqui uma do lado da outra aqui o autoclave fazer o isolamento que precisa então a unidade de saúde de Jesus do Nazaré também é uma estrutura muito boa atendimento muito bom apenas alguns detalhes ali de mobiliário e também de melhoria na odontologia unidade de saúde da praia do suar enceado fica ali na enceada do suar atende praia do suar enceado do suar vereador davi frequenta essa unidade de saúde bairro vermelho santa luísa santa lúcia desculpa ilha do boi imóvel também é próprio nove consultórios para atendimento conta com três equipes de saúde da família 9.4 a rosana é diretora essa unidade é o mesmo padrão de estrutura da de santa lúcia ali na regional 5 na emescan necessidade urgente também imobiliário pra sala de odontologia principalmente cadeiras e armários novos quadro de funcionário completo não possui alvará então aqui é a unidade unidade de um padrão muito bom estrutura muito boa a iluminação na entrada precisa ser melhorada por ela ser o mesmo padrão da de santa luísa a mesma situação da iluminação na entrada que é muito escura na recepção aqui algumas solicitações coisas simples de reparos consertar vasos essas coisas tampa revisão do layout para separação de atendimento da odontologia que também é a mesma coisa mesma situação eu não sei se aqui tem algum padrão novo de alguma unidade com padrão novo mas vamos ver se até o final da apresentação a gente consegue ver alguma que tenha até agora todas elas no padrão antigo então essas são mais fotos aqui algumas achaduras coisa de fácil também solução solicitação de compra de armário então é isso a unidade também construiu muito boa pequenas ajustes a serem feitos em geral nas unidades de saúde a grande maioria está com uma condição muito boa e com um atendimento muito bom também consolação consolação fica em Gurijica atende consolação Jaburu São Benedito Floresta mais ou menos 15 mil pessoas uma população de risco muito grande quase praticamente 100% usuário SUS 100% usa as unidades imóvel próprio 11 consultórios nota 9.2 Nildes é a diretora necessidade mais urgente também cadeiras uma coisa que a gente identificou junto com a diretora é a compra do terreno seria interessante a compra do terreno ao lado da unidade para que seja feita a ampliação e a acessibilidade da unidade porque o segundo pavimento não é acessível só sobe por escadas quadro de funcionário completo e essa unidade foi a única que a gente conseguiu a única que tem alvará do bombeiro a única por incrível que pareça então aqui também tem identificação diretora muito boa também equipe muito boa então mais ou menos essa questão de compra de equipamento coisa simples para se fazer mais é mobiliário o vereador Davi o wi-fi está funcionando nessa unidade essa unidade aqui acho que o vereador Neuzinho não sai de lá por isso está tudo funcionando está muito bom Neuzinho deve ficar lá o dia inteiro perturbando a secretária de saúde aí funciona funciona tudo só as cadeiras mesmo que não estão no padrão porque é geral aqui olha o donto como que é aqui no padrão correto atual está vendo o murinho o vidro separando as cadeiras onde o cidadão vai ser tratado então esse é o padrão ideal que a gente está cobrando para todas as outras unidades de saúde do município aqui é o segundo pavimento fica a farmácia os corredores aqui outras áreas tem uma área externa muito bacana aqui com flores muito bem cuidada a unidade questão das cadeiras que é uma questão geral todas as unidades esse aqui é o terreno lateral que poderia aqui é o alvará a diretora até imprimiu o alvará que beleza então compra do terreno para possibilitar ampliação e poder dar acessibilidade também para o segundo andar aqui esse terreno é particular e hoje é usado como estacionamento de moradores inclusive nem na unidade de saúde passando não eu vou tentar dar uma acelerada devido ao tempo essa unidade é do centro da cidade e ela atende o centro Moscoso Santa Clara cidade alta chegando a população de 8.700 pacientes o imóvel atombado é um patrimônio histórico muito bonito inclusive a unidade da saúde tem seu funcionamento no andar térreo onde são localizadas as salas administrativas odonto e consultórios são 10 consultórios no total Muriel é a diretora necessidades mais urgentes é a revisão e adequação do layout da odontologia também e imobiliário não possui alvará está vendo a unidade é esse prédio histórico aqui no centro da cidade em frente à justiça do trabalho solicitação da questão da questão da odonto para dividir também é o padrão antigo aqui uma sala pequena então essas são as fotos da unidade atendimento também muito bom essa unidade tem um atendimento muito grande em pessoas em situação de rua muita gente em situação de rua é atendida por essa unidade de saúde precisa melhorar a climatização da farmácia consultório médico e é isso unidade muito boa também o atendimento lá Santo Antônio da saúde antiga também atende Santo Antônio Bela Vista Mário Cipresti mais ou menos 17 mil pessoas são atendidas nessa unidade de saúde ela essa unidade de saúde e a qual que a gente visitou a semana passada são as duas mais antigas da cidade essa aqui está entre as mais antigas da cidade funcionamento num imóvel antigo com dois pavimentos são dez consultórios a Rovena é a diretora necessita construção aqui não tem jeito é construir uma unidade de saúde nova para comportar demanda da população e também já possui um terreno para construção e estão aguardando projeto para licitação então essa unidade de saúde ela tem que ser desativada e tem que ser construída uma unidade de saúde nova outra demanda é mobiliário geral principalmente cadeiras passadas administrativas e cadeiras de rodinha de apoio não possui alvarado com o bombeiro então essa unidade fica ali em frente ao nosso santuário mobiliário está precisando o Natan o vereador Natan já foi diretor vocês podem ver que é uma unidade muito antiga com padrão já totalmente fora da realidade da vigilância sanitária das normas técnicas então precisa realmente construir uma unidade de saúde nova para atender essa comunidade que é uma das unidades que atendem o maior número de população está vendo não tem acessibilidade a odontologia não pode atender pessoas com deficiência porque não não tem como subir para o pavimento da odontologia Rodrigo eu vou ter que me retirar eu recebi um telefonema aqui eu vou atender um morador e ele também tem uma reunião fique à vontade obrigado pelo presente de vocês obrigado por ter recebido a gente e nós vamos fazer contato para agendar a nossa visita semana que vem tem outro microfone aqui vereador agradecer ao senhor e todos os vereadores nessa comissão e as lideranças que sofre também nós estamos não vamos sair de se ausentar porque tem um pedido agora no Ruman que está acontecendo um fato lá e eu tenho uma reunião também agora marcado com um negócio de esporte também meu vice vai para o morro e eu vou para outro lugar e é esse negócio a gente está aí para somar com os vereadores e todas as lideranças também que se encontram que também precisar também de uma disposição e aqui é parceria e a união e isso que é importante o vereador está fiscalizando porque nós estamos levando muito prejuízo dentro daquela comunidade ali não só com a minha comunidade quanto com a minha comunidade que estão sofrendo aí e o papel do vereador é fiscalizar e quero contar com os vereadores para fiscalizar lá porque o pessoal está em greve lá e aquele negócio estou vendo o pessoal está dizendo é pura verdade e estamos juntos aí boa tarde para todos aí e precisar de uma disposição uma comunidade em peso lá eu que agradeço a presença de vocês e as postas estão abertas obrigado vou tentar adiantar a conclusão auditório aqui é a unidade de saúde da grande vitória essa aqui é terrível precisa também de uma melhoria urgente estrelinha grande vitória em Anguetal universitário população de 13 mil usuários 90% dependente do SUS unidade tem seu funcionamento em imóvel antigo com tamanho limitado para comportar a atual demanda populacional possui oito consultores a Paula é diretor para você ter uma ideia elas tentaram me me esconder um calabouçozinho que tinha lá só que eu com minha como eu sou praticamente um detetive na hora que eu estava indo embora eu olhei e vi a cadeira era igualzinha da cadeira da unidade e falei ué fui lá e identifiquei também a parte que eles tentaram esconder de mim vereador Davi então necessidade mais urgente pedido de informação referente a desapropriação do terreno para construção de uma nova unidade não tem jeito tem que construir uma nova unidade ali não comporta também mais atender aquela população um lugar antigo pequeno que atende muito mal apesar dos servidores atenderem muito bem a estrutura não atende bem aquela comunidade mobiliário em geral principalmente em cadeiras climatização dos ambientes da farmácia e expurgo pois são salas pequenas com forte acúmulo de mofo aquisição de uma nova geladeira na farmácia básica e também uma nova seladora de esterilização não possui alvará aqui o odonto também precisa daquele padrão aquisição de nova geladeira a estrutura como é que é antiga tudo amontoado muito pequeno na unidade tudo apertadinho corredores aqui ó autoclave como que fica fora é errado autoclave antigo também velho os banheiros atendimento apertadinho também a unidade é muito apertadinha no horário de pico ali que tá lotado é um caos ali dentro tá vendo ó como que a estrutura é pequena então essa unidade aqui realmente precisa urgente construir uma unidade de saúde nova bairro do quadro é uma unidade muito boa novinha e muito bem cuidada atende ali a Vila Rubim Santa Tereza Cabral o quadro são 8.500 usuários 90% também dependente do SUS ela foi inaugurada em 2016 recentemente o imóvel tá com 3 anos de uso né possui 8 consultórios a Rose é diretora solicitação da empresa responsável isso aqui a gente já oficiou porque tá no prazo de garantia ainda de obra então a empresa que fez a obra tem que vir fazer os reparos unidade tá muito bonita pintadinha tudo funcionando bem tem espaço pra todas as salas de aula muito boa essa unidade de saúde aqui olha a diferença né quando você vê o ambiente limpo e com espaço pra ter as coisas daquele ambiente anterior da unidade de saúde da grande vitória até o servidor quando você tira a foto fica com um sorriso na cara né porque ele tá num lugar bom pra trabalhar então essa é a estrutura da unidade de saúde do quadro ó farmácia organizada tudo bonitinho com as mesas de de mármore autoclave clausurado então esse é o padrão que merece todas as unidades né apesar de alguns detalhezinhos de obra que tem que ser acertado nada de demais aí também o consultório de ginecologia médicos tá difícil de passá-lo tá travando toda hora pra trás não vai né a do quadro é a última nós estamos voltando pra Bairro República agora nós estamos nas duas últimas então Bairro República e Mario Ortiz então Bairro República atende Bairro República Goiabeiras Morado de Camburi Má da Praia Boa Vista totaliza uma população de 12.400 pacientes o imóvel é antigo e com espaço bem limitado inaugurado em 97 possui sete consultórios duas equipes do parque a unidade conta com residência de medicina estagiária de odontologia são realizados grupos de tabagismo mulher aqui a gente está fazendo um relatório desse pra frente a gente começou a fazer um relatório mais completos com mais informações possui um quadro de 71 funcionários a diretora e a Juliana aqui as necessidades urgentes reforma e ampliação de toda unidade para melhorar o atendimento à população usuária readequação do ponto de ônibus localizado em frente à unidade transferir algumas vagas de cadeirantes de idosos para a frente da edificação revisão e adequação do layout da odontologia também adequação da sala de raio-x já possui equipamento mas não está funcionando mais cadeiras para a sala administrativa mesmo problema e não possui alvará aqui a unidade perto da minha casa ali passo lá quase todo dia aqui são algumas fotos a odontologia que precisa ser feita a melhoria algumas fotos recepção unidade um padrão muito bom também apesar de precisar de algumas adequações nós demos uma sugestão deixa eu ver se tem aqui deixa eu ver se consigo identificar aqui essa rua aqui essa rua lateral é uma rua que ninguém usa e só tem três casas que a entrada das casas é para outra rua então é os fundos das casas então a prefeitura poderia desafetar essa rua aqui mandar um projeto para a cama desafetar fazer aqui uma calçada mais ampliada para as casas e para a unidade tipo uma calçada sem rua mesmo uma calçada cidadã grande e fazer aqui a ampliação da unidade de saúde para cá que precisa ampliar a unidade então seria uma alternativa de você ter um grande espaço aqui para ampliação da unidade fazendo a desafetação dessa rua que é uma rua que se você ficar lá o dia inteiro não passa um carro o pessoal até reclama que fica perigoso essa rua com assalto por causa disso pode passar o cano Maria Ortiz atende o bairro de Maria Ortiz em uma parte de Goiabeiras 15.300 pacientes em média quase todo mundo ali dependente SUS o imóvel de 2007 sendo bem amplo bastante conservado essa unidade também está um brinco a diretora Cláudia fazendo um excelente trabalho da unidade muito bonita no padrão muito bom revisão também do layout da odontologia que precisa e aquisição de imobiliário principalmente cadeiras para salas administrativas não possui alvará aqui é a questão da odonto apesar da sala ser maior e mais ampla não tem o padrão necessário das instruções e da vigilância atual essa aqui é a odonto as solicitações os próprios dentistas e auxiliares pedem para fazer essa adequação aqui são fotos da unidade unidade muito bonita muito conservada imobiliário que todas elas precisam então é isso acho que acabou então é isso pessoal esses são os diversos relatórios das visitas até dia 20 de setembro que a comissão fez tem outras ainda que não foram não foram feitos relatórios mas a gente já fez a visita e está apresentada na próxima reunião vou sentar ali para a gente dar encaminhamento final a nossa reunião vereador Davi alguma consideração de fazer alguma sugestão de visita alguma eu só queria parabenizar com relação ao bairro república da solução urbanística que foi apontada por vossa excelência o uso da rua com prolongamento de calçadas vai possibilitar uma obra com baixo custo porque não vai precisar levar ela toda para um local ali já tem a área disponível vai proporcionar segurança para as pessoas que vão andando até a unidade que é uma rua lateral a menos então a pessoa não fica aquele trânsito de carros achei genial a proposta e concordo no mais parabenizar o trabalho que vem sendo desenvolvido obrigado vereador Davi vou colocar em deliberação Rony se eu só concluir aqui para a gente já deliberar convocar depois eu te passo a palavra então vou colocar em votação a convocação da secretária Adriana Esperandi secretária de educação para que ela possa falar sobre a questão das obras da escola Jacinta irmã Jacinta e na comunidade do Romão e também da das obras da escola Paulo Freire e Anguetá que se encontra paralisada e o terceiro item de pauta da convocação da secretária a questão da climatização das MFs e CMEIs na cidade de Vitória tendo em vista que grande parte delas ainda encontram-se sem climatização e deixando as crianças no calor não tendo como ter concentração para para o estudo em sala de aula então fica colocado em votação essa convocação e esses três itens de pauta de convocação pergunto vereador Davi como vota eu confirmo a intenção de diálogo através do instrumento da convocação para que a gente consiga assim avançar nessa importante pauta ação na cidade de Vitória então vereador Davi vota sim eu voto sim dois votos sim vereador Amorim ausente é aprovada a convocação da secretária peço a assessoria que imediatamente encaminhe o ofício para que a secretária possa agendar a sua vinda no prazo de 30 dias na comissão de obras e serviços nada Rony passar para o Rony para depois a gente concluir a nossa reunião no prazo regimental vereador Mazin boa tarde boa tarde isso eu queria fazer para você acrescentar a nossa próxima visita que você falou e muito da unidade de saúde qual as unidades de saúde está faltando médico entendeu uma coisa importante se está faltando dentista se não está essa unidade eu visitei aqui lá de consolação está faltando médico não está tudo certinho só para acrescentar isso daí para passar para a cidade de Vitória na verdade a gente já apresentou porque nos relatórios falam está faltando um enfermeiro está faltando um médico está faltando a gente passou é lógico que a informação quem passa para a gente é a diretora ou alguém que a diretora escala para ser quem vai acompanhar a visita a gente confia na palavra da diretora então a diretora fala que não falta médico eu acredito que não falta porque a maioria das diretoras falam está faltando um enfermeiro mas está em fase de contratação eles sempre falam já fala já dá justificativa mas a gente sempre acredita na palavra e a gente coloca aqui no relatório naquela data que a gente esteve é lógico que agora por exemplo eu apresentei relatório de agosto e setembro julho, agosto e setembro tinha ali unidade de saúde que estava falando que que faltava enfermeiro em julho e estava em fase de contratação talvez já esteja completo nós fazemos o que periodicamente a equipe lá do gabinete está fazendo contato e oficiando e ligando e perguntando se foi solucionado ou não mas essa questão de médico como muitos deles são por contrato às vezes o próprio médico vai embora semana passada na unidade de saúde de onde a gente estava de Maruípe lá em Maruípe a diretora falou a médica foi embora ela sofreu uma ameaça aqui e pediu conta e foi embora nós estamos sem médico sem um médico porque ela quis ficar então é uma situação complicada é muito dinâmico às vezes no dia da visita está sem ou está com amanhã não tem mais então é uma eu acho que tem que ter alguma forma de de uma transparência na unidade que aquele projeto que a gente fez né a prefeitura implantar aquilo a gente até apresentou o projeto o prefeito vetou o projeto virou lei está na lei virou lei e agora a gente ampliou para que colocasse não só o nome do médico todos os profissionais da saúde ausentes porque aí você tem o o a notícia online né hoje tem dez médicos ali e tinham que ter doze você vai saber ali no no quadro porque fazendo visita e cobrando é mais difícil da gente conseguir é saber se vai ter ou não porque você vai e tem depois no outro dia não tem mais como é muito tem muita rotatividade principalmente de médico né por vários motivos esse a diretora falou mas ainda sofreu uma ameaça eu implorei para ela ficar só que ela falou não vou ficar aqui sofrendo ameaça se eu tenho emprego em qualquer lugar porque médico é fácil arrumar emprego só lembrando vereador Marzinho que aquilo que o vereador Marzinho faz através do Vitória na ponta do lápis é um olhar sobre a estrutura física a condição física do equipamento público aproveita se conversa sobre a falta do pessoal só que o olhar da comissão de saúde é o que deveria acontecer a comissão de saúde precisa sair desse circulozinho aqui onde é o plenário e começar a produzir também essa informação que é o déficit de médico até a cobrança de estrutura se a assistência está sendo bem feita por exemplo a tuberculose hoje está lá na unidade de saúde de Maruípe numa sala apertada tal está indo para Itararé então arrumaram uma área excelente lá está reformando mudou essa semana já para Itararé então a tuberculose hoje toda a assistência tuberculose da cidade de Vitória está lá em Itararé esse tipo de coisa que é assistencial que eu acho que a comissão de saúde deveria estar mais atenta a gente está buscando aqui mais a questão de obra e infraestrutura mas é lógico que a gente faz algumas perguntas voltadas para a assistência para entender como é o funcionamento daquela unidade mas você tem razão em relação a isso aí pessoal então não tendo mais nada a tratar eu convido todos para a próxima reunião da comissão de obras e serviço que será realizada dia 12 de dezembro de 2019 uma quinta-feira às 14 horas aqui no plenário Mário Ortiz obrigado a todos pela presença e pela atenção que Deus nos abençoe um bom feriado a todos um bom feriado